Estamos na semana do trânsito que segue até o próximo sábado e apesar de tantas campanhas, ainda é alto o número de mortes provocadas por acidentes em vias públicas. Deixa eu ver na reportagem do Basílio. Foi um domingo de conscientização e aprendizado para adultos e crianças. Esse garotinho aí, admirador da polícia militar, aprendeu como funcionam as sirenes da viatura. Já essa turma aqui, toda fantasiada, recebeu a importante missão de ensinar adultos e crianças sobre o respeito à sinalização no trânsito. Olá pessoal, eu sou a Placa de Sinalização. Estou ali no trânsito para informar o que todo mundo tem que fazer para a gente ter um trânsito mais seguro. Presta atenção em mim, pessoal. Eu sou o semáforo e eu preciso ser respeitado para evitar os acidentes. Muito prazer, eu sou o Cone. Quando me ver, desvie ou pare. Me respeite. Ah, e tem outra personagem também muito importante no trânsito. Eu sou a faixa de pedestres. E você, quando quiser atravessar, lembre de esticar a mão e fazer um contato visual com o motorista. Ele vai parar e você atravessa em segurança. E para ninguém esquecer do recado, teve até música falando da faixa. Não esqueça, hein? Pise na faixinha. As ações fazem parte da Semana Nacional do Trânsito, que reuniu no Parque Campolim diversos agentes públicos. Entre eles, os profissionais da Urbis Trânsito e Transporte, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, que trouxe junto este cãozinho simpático aí. O agente especial da lei faz parte do canil da guarda. É muito importante pra gente esse tipo de evento. Ele foi criado em 97, pra que essa semana de 18 a 25 sempre seja a semana de preservação do trânsito. Nós entendemos que a maior importância que tem pra cidade é o nível de conscientização que nós queremos passar pra população. Mesmo com todas as campanhas de conscientização, o número de acidentes no trânsito continua alto em todo o país. Na região de Sorocaba, não é diferente. Só de janeiro a junho deste ano foram registrados 234 óbitos decorrentes aos acidentes de trânsito. 86% das vítimas são homens, 65% são condutores e 21% pedestres. 57% das mortes aconteceram em rodovias e 39% em vias municipais. Uma das concessionárias responsável por rodovias da região também participou do evento. Os profissionais de segurança viária fizeram um simulado de atendimento à vítima de acidente de carro. As equipes se mobilizaram do início ao fim do resgate. Até um alicate hidráulico foi utilizado para cortar as ferragens do veículo. A orientação é sempre que ligue para o serviço de emergência, pois sempre a cena de um acidente existe um risco eminente de novos acidentes. Então não pode colocar a sua segurança em risco. A partir do momento que eu entro no carro, sento no meu banco, coloco o cinto de segurança, o meu foco tem que estar 100% nessa ação. Em dirigir no meu caminho, no que acontece no entorno. A gente sabe que muitas pessoas têm o hábito de dirigir todo dia e isso acaba virando paisagem. Isso não pode acontecer. É isso mesmo. E parece que é sempre o mesmo que está se falando, mas é porque sempre acontecem exageros, desatenção e, infelizmente, acidentes. Acidentes.